Governador de Serrosado Terra boa de se morar Gente humilde, povo capaz Solo fértil que planta dá Terra do alho, terra da carne O Padroeiro é São Sebastião Sou de Sebastião e de coração Governador de Serrosado Minha querida terra natal Me orgulho de ser aqui Sou R.N. e sou Portugal Governador de Serrosado Minha querida terra natal Me orgulho de ser daqui Sou R.N. e sou Portugal Em nosso cenário aqui se vê Coisas bonitas tudo na cura Olho d'água e o poço pê Nosso Rio, paisagem real Na zona rural, belas comunidades Como de Serrosado não há outra igual Governador de Serrosado Minha querida terra natal Me orgulho de ser aqui Sou R.N. e sou Portugal Governador de Serrosado Minha querida terra natal Me orgulho de ser daqui Sou R.N. e sou Portugal Só de Sebastião e de coração Sou de Sebastião e de coração Sou Lúdiva Minha querida terra natal